Shalom, shalom pessoal, shalom a todos e seja a todos muito bem-vindo ao mais estudo sobre os anjos. Eu sou o Irmão Gil e é um prazer estar com você aqui. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo sobre os estudos dos anjos, eu peço a você que você procure uma premista no nosso canal com o título Estudo dos Anjos. Bom, ali você vai ter mais vídeos, muito mais informação a respeito do estudo dos anjos. Bom pessoal, hoje nós vamos comentar sobre arcanjos, sobre os céus, os dez céus, onde cada anjo tem uma arquia e cada anjo ali ele toma conta daquele céu. Mas também nós vamos falar sobre o mundo espiritual, para você entender muito mais do que isso. E nós vamos comentar a respeito desses anjos e você vai entender muita coisa, muito mais profundo. Eu já estou vendo que a gente vai ter que abrir um novo estudo para explicar sobre cada anjo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vem comigo! Uhul! É nóis! Vamos lá! Bom galera, muito obrigado a todos vocês. Irmão Jumar, irmão Chance, irmão Paulo Lopes, irmão Rosemary, muito obrigado. Irmão Eduardo, irmão Uramesh, um forte abraço para vocês. Nossos irmãos Luiz Faro na Bahia. E obrigado a todos vocês por esse apoio que vocês estão me dando no WhatsApp, no Facebook e no YouTube. Ok? Vamos lá então galera, vamos falar um pouco sobre esses anjos? Sim, bom, vamos falar um pouco mais sobre dentro da Kabbalah, ok? Sempre dentro da Kabbalah existem os 10 mundos e esses 10 mundos foram criados por Deus. E Deus criou esse mundo e colocou cada anjo regente a esse mundo. Bom, se você vai estudar sobre a árvore da Kabbalah, a árvore da vida e os mundos, você vai encontrar alguns, muito mais informações do que eu estou dando aqui para você. Então, se você for pegar a árvore da vida na Kabbalah, você vai encontrar os mundos, o mundo de Ket, Romar, Minar, Rezen, Livurah. Então, esses mundos, você vai encontrar esses mundos e cada um, é muito importante dar essa explicação para você, já no começo, que é para vocês entenderem aonde cada anjo vai estar, ok? Então, vamos lá, são 10 mundos, são 10 anjos, 10 arcanjos que controlam o fluxo de entra e sai desse mundo. Bom, nós, os seres humanos, nós vivemos no último mundo que é chamado de Mahut, né? Mahut é um mundo que muitos dizem que é o mundo da ilusão. E, na verdade, a gente pode até traduzir assim também como mundo enganoso. Mas, enfim, isso aqui só é a ponta do iceberg, ok? Então, vamos lá para o primeiro anjo, para o primeiro arcanjo, que vai dominar, que domina, responsável pelo céu, é o anjo chamado de Hayot. Hayot. Quem é esse Hayot? Esse Hayot, a tradução do nome dele chama-se Vivo. Se fosse traduzir, seria Vivo, ok? Hayot. No hebraico, a tradução para o português seria Vivo. E quem é esse Vivo? Estou falando de Enoque, que é o anjo Metraton. Metraton, você sabe que Enoque virou esse anjo. Vocês que estudam, que, infelizmente, vocês, para quem está no Cristianismo, vocês não vão acreditar, porque vocês não têm um estudo a respeito disso. Mas, fora do Cristianismo, Enoque, ele vai virar esse anjo Metraton. E ele é o responsável pelo mundo de Keter, que é o mundo onde está a Shen Loqueino. Uau, que legal, né, galera? Isso aqui é a ponta do SBR, pessoal. Tá bom? Bom, o segundo anjo é a classe do anjo, né? A classe desses anjos é... Ofanin. Ofanin. Que é traduzido como Rodas. Uau, como Rodas. Que legal. Uma coisa muito legal, né, que é traduzido como Rodas. E o anjo, o arcanjo responsável, né, que o arcanjo responsável por essa galera é o anjo Raziel. Eu vou falar forçosamente, porque eu não posso falar esse nome. São nomes sagrados, são nomes de Deus. Então, é proibido a gente ficar pronunciando esses santos nomes toda hora em qualquer outra coisa. Então, eu vou falar forçosamente, ok? Então, o segundo anjo é o fanin, né? Que é essa classe de anjo, que é traduzido como Rodas, que é Raziel. Ok? Ele está no mundo chamado Romá. Romá. Esse anjo aí, ele é o anjo que vai ter muito, muito carinho e respeito por Adão. Uau, galera. Meu Deus do céu. Olha só o que você acabou de aprender. Esse anjo, ele vai ter muito carinho e respeito por Adão e Eva. Dizem que ele ficou muito, muito triste por Adão e Eva ter sido expulsos no paraíso. Uau. Vamos lá. Terceiro anjo, pessoal. Terceira classe de anjo. É o anjo Erhelim. Erhelim. Que é chamado de Valentes. Uau. Que é chamado de Valentes. Esse anjo é chamado, né? A tradução dele, né? Seria Valente, né? É uma classe de anjos, assim... E está pronto para encarar qualquer coisa. Ok? Qualquer coisa, buff é com ele. Principalmente de guerra. Muitos comentam aqui que ele... São essas classes de anjos. Ok? Então, o arcanjo responsável por essa... Por essa ordem, ou por essa classe de anjo, é o anjo Safiqel. Ok? Muitos dizem que é de Safiqel. Porque o nosso português... Ele tem ali o... Do hebraico tem o TS, né? Que muitos dizem que seria ali de Safiqel. Então, alguns falam esse T e outros não falam esse T. Ok? Então, o anjo responsável aí dessa galera é o anjo Safiqel. Ok? E ele comanda o mundo de Hazard. Isso mesmo. O que é e seria o quarto mundo de cima para baixo e de baixo para cima. Seria o sexto, né? Ok? O quinto... O quinto... A quinta classe de anjo são os Serafim. Serafim, os anjos Serafim, que é o mais... Que nós conhecemos muito mais. Já ouvimos falar muito, né? Ouvimos falar muito dele. Essa é a classe dos anjos. Que traduzido seria ardente. Uau! Tem muita coisa para a gente estudar sobre esses anjos, pessoal. Todos esses anjos que nós estamos falando aqui, Tem uma posição e ele vai aparecer dentro da Bíblia Sagrada. Dentro da Torá. E isso aqui é só para nós entendermos um pouco mais. Que vamos ter que falar especificamente de cada um anjo. Já estou vendo isso. Vai ser um novo estudo que a gente vai ter que fazer. Ok? Então, o Serafim, que é a tradução de ardente, Que o anjo responsável por essa... Por essa... Por essa hierarquia, por essa galera de anjo, É o anjo que é... Chamado de... Ele rege o mundo de Givorá, ok? Ele rege o mundo de Givorá, ok? O sexto anjo, a sexta classe de anjo, é o chamado de Melahim, mensageiro ou anjos. Uau galera, só para dar um pouquinho a mais, ok? Que é chamado de anjos, que é mensageiros, ok? E a classe desse anjo, ele é... É comandada por o anjo Rafael, Rafael, que é o Rafael, ok? E ele rege o mundo de Diferete, que é aí o sexto mundo, ok? Rafael, que é aí que é um nome já bastante conhecido pelos cristãos e outras comunidades, ok? É o anjo que... Segura a bomba, não ia nem comentar isso, não vou comentar agora aqui. É o anjo que foi colocado lá no Jardim do Eve, quando Adão foi expulso, quando Adão e Eva foram expulsos. E muitos dizem que é a única classe de anjos que usa espada. É o único anjo que tem espada, pessoal. Alguns comentam isso, ok? Uau, tem muito mais coisa por aí. Calma que a gente vai comentar. Isso aqui é o que eu disse para vocês, que aqui é a ponta do iceberg, ok? Vamos lá. A sétima classe de anjo são Elohim. Elohim ou Elohim, ok? Que é chamado, traduzido, é juízes. Juízes, que também pode ser chamado como... colocado como autoridade, ok? Então, essas são as classes de juízes, que é aquela classe que vai fazer o julgamento. Uau! Os anjos julgam. É muita coisa muito legal. Então, quem rege essa galera, essa araquia, é o anjo Aniel. Aniel. Ele é o anjo que rege essa galera. E quando você quer uma resposta de Deus, muitas vezes você vai aí tentar se conectar com esse anjo. Ok? Algumas até confundem. Ah, se conecta com o anjo Rafael. Não é assim não. Ok? Então, o Aniel, ele está no mundo de Nessar. Nessar. Ou Nessar, que é chamado. Ou Nessar ou Nessar. Ok? Ele é o sétimo guardião do mundo. Vamos lá. O oitavo araquia dos anjos é chamado de Beni Elohim. Uau! Beni Elohim. Já tinha o Elohim. Acima agora tem os Beni Elohim, que é traduzido como os filhos de juízes. Que é uma classe muito legal, que alguns comentam que é a classe que vai, os Elohim vão julgar e os Beni Elohim vão executar o julgamento. Ou seja, o juiz disse que tem que acontecer e vem os Beni Elohim e fazem acontecer. Uau! Viu como uma coisa só diferente. É bem explicado a respeito disso. Então, os Beni Elohim, o responsável pelos Beni Elohim é chamado de o anjo Mi Ha'el. Ou anjo Miguel. Miguel. Por mais que seja um nome em português traduzido, ok? Não quero falar muito sobre tradução, mas devemos respeitar e não ficar falando o nome diretamente. Mas sim, Miguel. Ok? Ou Mi Ha'el. Ou Mi Ha'el. O anjo Mi Ha'el, ele rege o mundo de Hoth, ok? Que seria o terceiro mundo de baixo para cima, ok? E o sétimo de cima para baixo. Bom, vamos lá. Ele rege o oitavo mundo. Seria o oitavo mundo. Vamos lá. Tem os anjos, a classe de anjo chamado He-Hulim, ok? He-Hulim, ok? Tem essa classe de anjo, ok? Que é chamado aí de forte, ok? Que eles são uns anjos muito fortes. É bem sim comparado a uma elevação. Que eles já estão um pouco abaixo. Já estão chegando no nosso mundo. No mundo que nós estamos. Então ele tem uma força especial. Talvez muitos comentam que o rei Davi estava comentando a respeito desses anjos, ok? Beleza? Galera, eu acho que eu pulei um anjo aqui. Tá ok? Mas vamos voltar. Já eu te explico. Ok? Então o anjo que rege essa galera, tá? Que ele é uma galera que vai ali, praticamente, tiver que fazer um juízo, tá? É ele que vai executar. Então muitas vezes, segundo a traição, quem rege essa galera toda de He-Hulim, He-Hulim, pelo mundo de Exot, tá? Que é aí o segundo mundo de baixo para cima, ok? E temos aqui o último anjo, né? O último arcanjo. Que é chamado de I-Shin. I-Shin. Que traduzido seria homem. Traduzido seria homem. O anjo responsável por essa ararquia de anjo, é o anjo Santelof, Sandalfo, alguns falam assim, Sandalfo, tem uma colocação em latim, em grego, mas não quero colocar aqui, mas vamos assim pegar aqui na tradução judaica, que seria aí de Sandalfo, e ele rege o mundo de Mahut, qual é o mundo de Mahut? É esse mundo que nós vivemos. Esses anjos, chamados homens, que é chamado Ishim, no hebraico, são os anjos que andam conosco, que nos acompanham. Muitos dizem isso, ok? É como se fosse um apoio especial, uma força especial que Deus manda para nós. E é muito importante, a maioria das pessoas não consegue se conectar com esse anjo, e alguns dizem que poderia ser traduzido como anjo da guarda. É diferente, no cristão, no judaísmo. Mas existe esse anjo que anda com a gente, e por isso que esse mundo é chamado, esses anjos são chamados de homem. Ok? Então o rei Davi vai fazer colocação a respeito de Belim e Elohim, e aí você vai entender que não é nada aquilo que você aprendeu na escola dominical. Vamos lá galera, eu acho que eu esqueci o anjo, o quarto anjo, chamado Hashimani, que traduzido seria letrecidade. Eu pulei esse anjo pessoal, e esse anjo, quem toma conta dessa galera, desses anjos aí, é o arcanjo Satiquiel. O anjo dos valente seria Safiquiel, e o anjo da eletricidade seria Satiquiel, ok? E Satiquiel, ele rege o mundo de Hesit, que seria aí o quarto mundo de cima para baixo. Uau galera, queria trazer essa explicação para vocês. Tem outra explicação? Tem, tem um conto muito mais profundo. E aí a gente vai parar por aqui hoje, ok? No próximo vídeo a gente vai finalizar esse estudo, e aí a gente vai abrir outro estudo, talvez para contar sobre os 10 arcanjos. Pessoal, muito obrigado, desculpa alguma coisa aqui, com vocês, desculpa aqui o local que eu estou, ok? Foi um prazer estar com vocês. Compartilha, deixa o seu like, pessoal, se inscreva no canal, ativa o sino e dá esse apoio aí para os monges. Se você compartilhar esse vídeo no Facebook, no YouTube, no Instagram, você vai estar ajudando o canal a crescer. Tudo de bom e até a próxima. Shalom, shalom.